Hoje é segunda, 19 de abril, entra no ar neste momento, mais um Giro de Notícias aqui no Canal TV. Botafogo vai contratar, ontem mesmo nas falas de Eduardo Freeland, o diretor de futebol do Botafogo admitiu que a equipe alvinegra vai ao mercado. Serão contratações como as de agora ou Botafogo vai buscar atletas realmente para eles serem titulares? Além disso, nesse nosso Giro de Notícias, vou falar um pouquinho sobre Botafogo e Vasco. Ambas equipes estão eliminadas no campeonato carioca e além disso, a Débora Rocha vai trazer todas as informações da partida de estreia das meninas do Botafogo no Brasileirão da Série A. E o nosso Giro de Notícias de hoje está em nome de OneFootball. Se você não tem OneFootball baixado, seu celular baixe. É o melhor aplicativo do mundo, você tem campeonatos com o alemão e o francês passando ao vivo, é ao vivo com imagens, isso mesmo. Não é tempo real não, você vai poder ver os jogos tranquilamente. Você também pode acompanhar todas as informações do Botafogo, informações de outros esportes. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão para começar daqui a pouco mais de 90 dias. Então é bem bacana se você puder baixar esse aplicativo para você ter ali informações, jogos, tudo, tudo, tudo e inteiramente de graça. Aqui é o link na descrição. Fortaleça aqui o canal do TF com seu like, com a sua inscrição, é muito importante, olha o trem passando aqui, é muito importante a sua inscrição para o canal do TF crescer cada dia mais. E eu abro o nosso giro de notícias com as informações da Débora Rocha sobre a estreia das meninas do Campeonato Brasileiro da Série A. O resultado não foi de vitória, foi um empate no estádio Nilton Santos, mas a Débora vai trazer todos os detalhes sobre a partida que aconteceu ontem. Fale aí, Débora. Fala galera, tudo bem com vocês? Botafogo estreou no Brasileirão Série A1, empatando em 0x0 com o Bahia. O jogo foi bem equilibrado, as gloriosas elas tiveram mais chances no segundo tempo, mas não conseguiram ser eficientes ali na finalização. Por um outro lado, o Bahia criou mais jogadas de perigo no primeiro tempo, inclusive logo no início do jogo teve ali uma bola no travessão. Mas eu acho que esse empate correspondeu bem com o que a gente viu durante a partida. Botafogo entrou em campo com a Cris e a Adriele ali responsáveis pela saída de bola. A Adriele que me surpreendeu, ela estava há bastante tempo sem jogar ali na reta final do Campeonato Carioca, ela estava no Departamento Médico. Mas na partida de hoje eu gostei bastante da atuação da nossa volante, que pareceu que nem estava assim há tanto tempo sem jogar. O Botafogo como um todo estava há três semanas sem ritmo de jogo, só ali na preparação para o Brasileirão. Mas a Adriele estava ainda mais e hoje pareceu que ela jogou a final do Campeonato Carioca junto com as nossas outras gloriosas. E a Pepe, que costuma ser a primeira volante titular, continua ali na fase de transição no Departamento Médico. Ela que teve um estiramento no ligamento cruzado anterior, grau 1. Inclusive eu já comentei por aqui que eu acreditava que a recuperação dela seria mais breve, que ela estaria aí à disposição já no início do Campeonato Brasileiro, principalmente pelo fato de ter sido adiado. Mas ela segue no Departamento Médico agora em fase de transição. Ali mais pra frente o técnico Glaucio optou por ir com Brenda e Kellen mais abertas e Carol Lins de centroavante. O Botafogo tem muita característica de trabalhar a bola de pé em pé pra chegar lá na frente. É assim que normalmente as gloriosas conseguem fazer os jogos renderem. E o Bahia dificultou muito isso hoje com a marcação mais alta e elas estavam marcando muito bem. Com isso o Botafogo teve que arriscar mais nas bolas longas, tentando achar a Carol Lins. E muitas vezes não conseguiu ser eficiente. Acho que muito pelo fato também da Carol Lins ser uma jogadora mais lenta. Ela faz ali um excelente pivô, mas quando é pra girar ou quando é pra achar ela na velocidade, ela não consegue acompanhar. Acho que a Juliana, por exemplo, faz isso melhor. Inclusive o técnico Glaucio optou pela entrada dela no segundo tempo. A Juliana entrou no lugar da Carol Lins e a Emily entrou no lugar da Brenda. Com isso o Botafogo ganhou mais velocidade no jogo, principalmente pelo lado esquerdo, que muitas vezes a Juliana atua como uma ponta esquerda, ganha bastante velocidade por aquele lado. E trabalhando melhor a bola, o Botafogo conseguiu atacar mais e criar mais jogadas no segundo tempo. Mas como eu já bem disse, não conseguiu ser eficiente ali nas finalizações. Tiveram dois lances que cara a cara as gloriosas perderam. E o placar terminou em 0x0. O jogo também foi bastante faltoso, parava o tempo todo. Não atua teve 8 minutos de acréscimo no segundo tempo e diversos cartões amarelos distribuídos. No final da partida, a gente via as jogadoras do Bahia caindo com cansaço, com câimbras e as jogadoras do Botafogo bem inteiras. Então quero exaltar mais uma vez o trabalho da preparação física do Botafogo, que vai sempre muito bem. A impressão que a gente tem é que se o Botafogo jogar 120 minutos, as meninas vão ter perna até o final do jogo. Espero que role uma evolução das gloriosas para as próximas partidas, até porque a gente sabe que o nível do Brasileirão A1 é um pouco mais elevado. Inclusive, o nosso próximo adversário é o Real Brasília, que também foi um dos times que conquistou o acesso para A1 na última temporada. Era do próprio grupo do Botafogo na fase inicial da A2. O Real Brasília que teve em uma das suas contratações a Gadu, que era atacante do Bahia, foi artilheira não só do Bahia, mas do campeonato A2 na última temporada com 11 gols. Falando de Real Brasília, quero aproveitar e fazer o convite para vocês que nesta terça-feira, às 8 horas da noite, eu receberei a Maíra Nunes, especializada em futebol feminino do Correio Brasiliense e do blog Elas no Ataque. Nós vamos fazer aí um pré-jogo de Botafogo e Real Brasília, comentar sobre as nossas expectativas. Botafogo enfrenta o Real Brasília no dia 21, na quarta-feira, às 3 horas da tarde. E um dia antes, a gente espera vocês para esse bate-papo. Quero aproveitar para retificar uma informação que foi dada durante a transmissão do jogo. O pessoal por lá falou que a artilheira do Campeonato Carioca das Gloriosas foi a Carol Lins e, na verdade, foi a Brenda. A Brenda fez 9 gols em 9 jogos e, ali atrás dela, defendendo a camisa gloriosa, tiveram a Vivian com 7 gols e a Camila com 6. Então, essas foram aí as três maiores artilheiras do Botafogo no último Campeonato Carioca. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos apoiar as nossas gloriosas na campanha da A1, que elas merecem. Um beijo e até a próxima. O Botafogo e o Vasco estão eliminados no Campeonato Carioca. O Botafogo está na oitava posição e o Cruz Maltino na sexta. A diferença entre ambos é que, nas primeiras rodadas da competição estadual, a equipe de São Januário jogou com o time reserva. Já o Botafogo, desde a primeira rodada, vem atuando com o que tem de melhor, né? Se é que a gente pode falar isso. O Vasco teve alguns destaques na competição. Por exemplo, uma vitória em cima do time titular do Flamengo na última rodada do estadual. Porém, com a sua equipe principal, tropeçou contra pequenos. Isso é bom a gente lembrar. O Cruz Maltino tem alguns jogadores com nível até mesmo de primeira divisão. Como o Zé Quernando, trouxe o Morato. Tem alguns bons jogadores como o Cano, que é um excelente centroavante. E o Botafogo com uma equipe com jogadores, até certo ponto, mais discretos no cenário nacional. O Cruz Maltino parece ter uma cara. O Botafogo ainda não. O Vasco tem um problema visível na defesa. O Cruz Maltino sofre gols em todos os jogos, mas seu ataque tem funcionado. Parece que é um problema crônico da equipe do Marcelo Cabo, o sistema defensivo. O Botafogo tem problemas tanto na parte defensiva, quanto na parte ofensiva. Dá para cravar que o Botafogo vai subir para a primeira divisão? Não dá. Dá para cravar que o Vasco vai subir para a primeira divisão? Também não dá para cravar. Os dois times agora terão tempo para trabalhar. E o Botafogo precisa muito mais do que o Vasco. Já que o trabalho do Marcelo Chamusca é muito contestado. Marcelo Cabo, seu xará, não está tão contestado. E os torcedores do Vasco gostam muito do novo treinador. Outro tema que eu vou falar agora pode fazer o Alvinegro se igualar ao Vasco. São as próximas contratações. E agora com contratações assertivas. O Alvinegro tem até o momento 12 contratações, mas a volta do Rickson. Então são 13 novos atletas diferentes da última temporada. Se o Glorioso tiver um time da maneira que está, jogando da maneira que está, a volta para a primeira divisão será bem mais complicada. Eduardo Freeland, em sua fala ontem na Botafogo TV, ele deixou bem claro que o Botafogo tem que se reforçar. E o trabalho do Chamusca precisa começar a aparecer. E essas contratações que irão acontecer, que o Botafogo vai buscar no mercado, serão de atletas para serem titulares. Não adianta mais o Botafogo contratar o Zé Dascoves para ele jogar ali para ser o reserva do Marcinho. Um ponto que sempre foi falado ali, tanto pelo Freeland e também pelo Marcelo Chamusca, é que muitos atletas que o Botafogo estava de olho, eles estavam jogando, eles estavam em disputa nos seus torneios estaduais, já que os campeonatos ali estão na sua reta final. Você precisa acertar nas contratações. Não adianta mais você apenas ir no mercado e contratar por contratar. Grana não tem, isso todo mundo sabe. O próprio Freeland disse isso ontem. Se o Glorioso conseguir fazer contratações assertivas dentro de um valor baixo, Ok, excelente. Mas agora não adianta mais você contratar jogadores apenas para eles incharem o elenco. Inchar o elenco não adianta. É isso meus amigos, é isso minhas amigas, esse foi mais um Giro de Notícias. Espero que vocês tenham curtido. Mais tarde sarei de volta com outro conteúdo aqui no canal, porque o canal é feito para vocês. Deixe seu like, deixe sua inscrição. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal deste careca que eu vos falo. Tchau, tchau. Fui. Tamo junto. Tchau.